Galera de Fortaleza, cantor de galo aqui passando, fazer um convite especial pra você nesse dia 14 e 15 de outubro. Iremos comemorar a grande festa de aniversário, 37 anos do show da praça com o nosso querido Praciano, tá certo? E eu estarei dia 15, vai ser aí no Teatro Municipal São José, dia 14 e 15 de outubro, você não pode esquecer, hein? Fica ali pertinho no Dragão do Mar, tá bom? Eu espero por vocês dia 14 e 15 de outubro, são 50 atrações pra você. Vem pro show da praça, 37 anos.